Olá, turma do quinto ano! E aí, meninos e meninas de Feira de Santana, como estão? Preparados aí para mais uma videoaula? Olha só, hoje aprenderemos aqui sobre assuntos muito interessantes, então é necessário que você esteja aí num lugar tranquilo, que a sua atenção esteja voltada ao que a prova vai falar, ao que a prova vai explicar. Preparem aí os materiais, preparem o corpo também, né? Os olhos, os ouvidos e fiquem atentos. Vamos saber aí sobre o que estudaremos hoje? Olha só, turma, nossa aula agora é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre conhecendo as comunidades que deram origem ao meu estado. E aí, qual é o meu estado? Qual é o seu estado? Nós estamos falando aí, ó, da Bahia. A gente já estudou numa videoaula anterior, não é? Que as etnias principais, formadoras aí do povo, né? Da cultura do nosso estado, passa aí pelas etnias africanas, indígenas e também pelos portugueses. Mas outros povos, né? Outras etnias também deram as suas contribuições. E é sobre isso que a gente vai estudar neste momento. Para começar, a APRO colocou essa tela aí, ó, que foi pintada em 1933 por Tarsila do Amaral. Ela se chama Operários. E aí retrata, né, o avanço industrial de São Paulo, mostrando aí, através de vários rostos, várias faces, as etnias que cada pessoa, né, representa e carrega. Então, a gente pode observar aí o quanto o crescimento e o desenvolvimento do nosso país em diversos setores de trabalho precisou, dependeu de etnias diferentes, né? De pessoas vindas aí de várias partes do mundo, que deram as suas contribuições no trabalho, mas que trouxeram também as suas contribuições culturais, os seus modos de vida, né? As suas riquezas, as suas danças, as suas músicas. E fizeram aí do nosso Brasil, do nosso povo, um povo tão diverso e tão rico culturalmente. E isso também se deu na nossa Bahia. Quando a gente passa aí a ficar de olho no povo baiano, a gente percebe o quanto o povo baiano também é diverso e advém também dessas mesmas etnias formadoras do povo brasileiro. Então, a gente pensa no povo brasileiro e pensa em etnias principais, não é? Como os africanos, os indígenas e os portugueses. A gente já viu que o povo baiano também vem dessas mesmas etnias, mas receberam aí contribuições importantes, importantes na cultura, no trabalho, no modo de ver também de outras etnias. O povo baiano aí é conhecido pela sua alegria, receptividade, musicalidade e também por sua diversidade cultural. A população é bem miscigenada, composta aí pelo indígena, pelo europeu e pelo africano. E no estado reside o maior número relativo de negros do Brasil. A população baiana, ela surgiu da mistura de três grupos humanos. A gente já viu, não é? Veio aí o principal, o indígena, que já habitava o território aí milhares de anos antes da chegada dos portugueses. Então a gente considera os indígenas os donos da terra, porque eles já estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Também os africanos, que foram trazidos aí de diversas partes da África para serem escravizados. Então eles foram trazidos contra a vontade. E também os portugueses, que vieram aí para colonizar e explorar as riquezas aí das novas terras. Estes grupos, eles não se mantiveram física ou culturalmente separados. Então após um curto espaço de tempo, eles iniciaram o processo de miscigenação. O que quer dizer aí a mistura, né? Tanto física quanto cultural dessas etnias. E aí é bem importante a gente pensar que quando se fala em miscigenação, até hoje, quando a gente vai pesquisar ou vai procurar informações sobre esse processo onde as etnias se misturaram, aparecem definições como mulato, como cafuso e como caboclo, né? Mulato seria a mistura aí do negro com branco, cafuso negro e índio e o caboclo branco e índio. Essas definições aparecem porque por muito tempo elas foram utilizadas para definir os resultados da miscigenação. Mas a Pró já falou isso na aula anterior e vai repetir, não é? Porque é muito importante a gente lembrar que essas definições não cabem mais ao pensamento atual. Porque a gente agora não coloca essas definições como resultado da miscigenação por trazerem aí conceitos que deixam uma visão negativa, né? Do que seriam as pessoas resultantes aí desse processo de mistura entre as etnias. E a gente sabe que a mistura das etnias trouxe, na verdade, diversidade cultural e riqueza cultural. E elas não devem ser taxadas ou nomeadas com nomes que trazem um sentido negativo, um sentido pejorativo para essas definições e essas misturas que foram resultantes aí do processo de miscigenação que aconteceu em nosso país e também aconteceu em nosso estado. Então, essa imagem é a Pró coloca aí para a gente relembrar, não é? As etnias principais, lembrando que a Bahia apresenta uma grande diversidade cultural com influência dos povos indígenas, dos europeus e também dos negros africanos. Mas aí, como a gente também já viu, outras etnias contribuíram com a formação do povo baiano. E aí, a gente lembra que a Bahia é um polo receptor da imigração japonesa no Brasil. A Bahia é o terceiro estado brasileiro com a maior comunidade de nipo-brasileiros. Tem 78.449 descendentes de japoneses. Lembrando aí que essas etnias lá da Ásia, né? Tanto os japoneses, mas a gente vê, principalmente aqui em Feira de Santana também, muitos chineses, muito... Outras etnias pertencentes também, né? Vizinhos lá do Japão. Mas, assim, além dos japoneses, que é destaque na Bahia, nós temos também os ciganos, né? As etnias aí vindo dos povos ciganos. E a Bahia é o segundo estado brasileiro onde há a maior quantidade de grupos vivendo, segundo a pesquisa do IBGE. E aí, quando a gente fala em cigano, é interessante a gente observar, estudar um pouquinho dessa etnia, desse povo, não é? Pra entender e compreender que, apesar de sofrer muitos preconceitos, né? De serem vistos pelas pessoas com aspectos negativos em relação ao seu comportamento, aos seus hábitos, os ciganos também contribuem culturamente com a formação do nosso povo. E é importante perceber que, às vezes, as visões negativas que nós temos são só preconceitos, né? São imagens que são criadas no decorrer do tempo por diversos motivos, mas que precisam ser desconstruídas, pra entendermos que todo o povo tem a sua contribuição, a sua riqueza e que merece respeito e valorização. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a cultura e a origem dos ciganos. Os ciganos, eles estão longe de constituir um povo único e homogêneo e são divididos em várias etnias. É interessante observar essa imagem de que ciganos é tudo igual, porque acontece também com os africanos e acontecem também isso com os indígenas, né? Temos essa imagem de que os índios são todos os mesmos e que os africanos que vieram pra cá também são todos iguais. E a gente já viu, a gente já estudou, que não é bem assim, não é? Os indígenas, eles fazem parte de grupos separados, grupos distintos, com características distintas. E aí, índio não é por ser índio, não quer dizer que seja tudo igual, né? Existem comportamentos, hábitos, que são diferentes dependendo aí de grupo indígena pra grupo indígena. E a mesma coisa acontece com os africanos, que vieram pra cá de diversas partes da África. Então, também a gente não pode homogenizar, né? Achar que é tudo igual, porque não são todos iguais. E também serve, então, para os ciganos. Eles vieram de diversas partes, possuem também características diferentes em cada grupo. Considera-se que a Índia, especialmente a região do Punjab, seja a terra natal mais provável, né? Dos ciganos. Dali, eles teriam passado ao Egito e depois para o continente europeu. Então, os ciganos que vieram pra aqui, para o Brasil, eles vieram da Europa. Mas antes de chegarem na Europa, eles fizeram aí um percurso, né? Por outros lugares, saindo aí da Índia, passando pelo Egito, até chegar na Europa. Na Europa, eles se instalaram em vários países europeus. E aqui no Brasil, eles chegaram junto com os navegantes portugueses, né? Pouco depois da chegada dos portugueses ao Brasil, os ciganos foram mandados pelo rei de Portugal, né? Pra aqui. E eles se estabeleceram praticamente todo o território nacional, especialmente na Bahia. É interessante observar que os ciganos, eles já sofriam preconceito, eles já tinham um olhar negativo em relação ao que eles viviam e ao que eles representavam na própria Europa. Então, quando o rei de Portugal decide mandar os ciganos pra aqui, eles não mandaram com um olhar de que estavam mandando aqui boas pessoas, né? Eles já mandaram pra cá, achando que estavam se livrando de algo que eles consideravam ruim pra o país. Então, eles já chegam aqui com essa visão negativa, preconceituosa. E aí, atualmente, existem três grandes grupos de ciganos vivendo em nosso estado. O primeiro grupo é oriundo de Portugal e Espanha, e que mantém o dialeto Caló. O segundo é o Rom, que utiliza o Romani, e são oriundos especialmente do leste europeu. E tem também um outro grupo de ciganos, que são os Cintis, da Alemanha e da França, que vieram pra cá após a Primeira Guerra Mundial, em 1914 até mais ou menos 1918. Então, que a gente percebe aí que, além de diferentes, né? Vieram de lugares diferentes da Europa e trouxeram aí contribuições de forma também diferentes. Por serem nômades, os ciganos foram incorporando hábitos e costumes das regiões onde estavam. E isso traz pra cultura cigana uma riqueza muito grande, porque eles iam incorporando, né? Iam juntando, assimilando os aspectos da cultura, dos lugares por onde eles passaram. Já que eles se colocaram ali entre os seus hábitos de vida, o fato de serem nômades, né? De não terem uma moradia fixa, de estarem se mudando conforme a necessidade do grupo. E esse é um ponto em que é enxergado por muitos, né? Como um ponto negativo. Então, muito do preconceito que surgiu em torno aí do cigano é por ele ser nômade, por ele não ter essa moradia fixa. Mas é necessário a gente entender que é um modo de vida. E que, pra cultura cigana, o fato de passar por diversos lugares, de viver em lugares diferentes, trouxe pra eles aí a incorporação de vários hábitos e costumes dos lugares por onde eles passavam. Os ciganos, eles desenvolveram o idioma romani, também chamado de romanês. Então, alguns grupos de cigano possuem um dialeto, possuem uma língua particular, própria, dos ciganos. Outros grupos até falam a língua portuguesa e utilizam apenas algumas palavras ou expressões dessa língua romanês dentro da sua fala, aí no seu processo de comunicação. Mas há aquelas comunidades, aqueles grupos ciganos que ensinam, sim, as crianças, né? A falarem, a dialogarem, utilizando a língua própria dos ciganos. Os ciganos, eles adotavam a religião do território por onde circulavam. Desta maneira, encontramos ciganos católicos, ortodoxos, evangélicos, espíritas e também muçulmanos. Justamente por serem nômades, por habitarem em diversos lugares diferentes e por ter essa propriedade, né? De se adaptar, de assimilar aquilo que estava em volta em relação também à cultura, acontece a mesma coisa quando a gente fala de religião. Então, a cultura cigana, o povo cigano, eles não têm uma religião definida. A religião é aquela em que eles estão introduzidos, né? Dentro do espaço que eles habitam. Então, eles vão seguir ou não a religião que eles estiverem ali, que estiver predominante dentro da região onde eles estiverem morando. Além disso, a dança cigana é resultado da mescla de vários elementos. Justamente por essa variedade, né? Por esse passeio que o cigano faz por muitas culturas. Mas a dança principal, a dança cigana principal, ela tem aí os aspectos trazidos da Espanha para ganhar força, né? E ser, assim, popularizada em sua beleza, né? Os ciganos, eles também foram alvo de preconceito na Europa. E este comportamento, ele passou para as Américas. Aí, o que a Pró já falou, a própria chegada dos ciganos aqui no Brasil, né? Foi vista como se o rei de Portugal estivesse se livrando de algo ruim. Então, a chegada deles, desde o início, já não foi vista como um povo bom, como algo bom que estava chegando. E esse preconceito, essa definição negativa dos ciganos, acaba prejudicando a vida deles até hoje. É importante a gente lembrar também que, além dos ciganos que vieram de Portugal, aí, dentro do processo de colonização, outros ciganos de outras partes da Europa chegaram ao Brasil, né? Em anos posteriores, né? Passado aí muitos anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os ciganos, eles foram perseguidos e confinados em campos de concentração nazista. Então, por não terem uma religião definida, né? Por terem aí, por serem nômades, eles também sofreram com o nazismo. Muitos ciganos morreram nos campos de concentração e alguns fugiram dessas perseguições, inclusive, para o Brasil. E aí, como é que vivem os ciganos atualmente, né? Porque esse processo de quando os ciganos começaram chegar ao nosso país e ao nosso estado foi lá no início, 1500 e alguma coisa, né? Então, logo depois que o Brasil foi descoberto. Então, logo depois de 1500, os ciganos começaram a chegar ao nosso país e também ao nosso estado. E começaram a dar suas contribuições com a formação do nosso povo, né? Com a formação da nossa cultura. Mas aí hoje, né? Mais de 500 anos depois, como é que esses povos aí continuam, essas pessoas, elas vivem? O que elas estão fazendo? O que aconteceu com os ciganos em nosso estado, na Bahia? A gente observa aí que no Brasil inteiro são 291 municípios abrigando acampamentos ciganos. Mas aí, pouco mais de 50 municípios confirmam terem acampamentos ou terem ações voltadas especificamente para ajudar os ciganos. Então, a gente percebe que, apesar de existir um grande número de municípios, né? De cidades que constatam a presença dos ciganos vivendo, ainda existem poucas cidades ou pouca participação do poder público em defesa da cultura, né? E da vida dessas pessoas. E aí existem alguns marcos legais para protegerem essas pessoas, né? Para protegerem os ciganos. Existe aí a política nacional de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais. Existe também o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. E existe um outro documento que é o Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. Esse aí é um documento estadual, né? Pertencente à Bahia. O que a gente percebe que, assim, a produção, né? A intenção em existir esses documentos, esses marcos legais é um passo importante, porque quando está em lei fica mais fácil das coisas acontecerem. Mas ainda é preciso muita vontade, né? Do poder público em olhar para esses povos, retirando todo o preconceito, toda a visão negativa, né? Que foi construída aí durante anos e já chegaram, né? Com eles ao Brasil para que a valorização da cultura, né? Dos costumes, dos hábitos dessas pessoas sejam colocadas num ponto positivo, num ponto de contribuição com a nossa população, com a nossa sociedade. E aí foi instituído na Bahia, em 2006, a data do dia 24 de maio como o Dia Nacional dos Povos Ciganos. Então a gente vê que a Bahia está dando passos importantes no reconhecimento desses povos, da sua participação e da sua importância como etnia também, né? Que contribuiu e que ajudou a formar o povo baiano. E agora é com você. Já viu aí as etnias, né? Que fazem parte da formação do povo da Bahia. Já viu também as contribuições dessa outra etnia, né? Dos povos ciganos. E que, assim, vocês desconstruam aí a ideia negativa que se tem dessas pessoas, pensando na parte positiva, na parte de contribuição cultural que está introduzida em nossa vida, que está aí participando das ações que a gente desenvolve em nosso dia a dia. Muitas que a gente nem sabe, né? Muitas que a gente desconhece. Mas que mostra para a gente o quanto é importante a gente olhar ao redor e perceber que a gente é diverso. Que a cultura é diversa. E que todas as contribuições, elas são importantes, né? Não tem nenhuma contribuição cultural vinda de alguma etnia que é superior, nem também inferior à outra. Então, vamos pensar aí na valorização das nossas das nossas etnias, né? Do povo formador da Bahia. E aí, fiquem agora com a atividade que a sua pró ou o seu professor preparou para que você dê seguimento, né? Prossiga com os assuntos dessa videoaula. E a próxima despede aqui e a gente se encontra num próximo momento, numa próxima videoaula. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto